Oi, oi, opodinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui com a Laura. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui no Tower of Hell porque a gente vai fazer uma competição aqui de algumas partidas de quem chega lá em cima primeiro, né, Laura? Isso aí! E olha, a Laura é muito boa no parkour aqui, né, que eu vejo seus vídeos. E eu também sou boa, pelo menos eu acho. É, você é assim, aí a gente vai ver quem que chega primeiro, né? Isso aí! E pessoal, já comenta aí para quem que vocês vão estar torcendo, então bora lá para a primeira partida. É! Tá! Pessoal, começou aqui a primeira partida, então bora lá! Ai, meu Deus! Aquele azul, eu sempre morro porque eu tento pular e eu morro, eu não sei porquê. Aquele azul lá em cima. Tá! Vamos lá, é competição. Essa aqui é fácil, porque é só ir passando de lado em shift que vai mais rápido. Ai, eu vou, eu tô indo, eu não sei porque eu tô indo com a câmera de frente, mas ok. Ai, é competição, eu tô agniada. Meu Deus, e agora? Quem que vai ganhar, hein? Ai, meu Deus, corre! Ai, meu Deus! Nós estamos juntas! Eu não gosto dessa porque eu não sei porquê, mas eu sempre caio. Ai, vamos na vermelha agora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que medo de eu cair! Porque quando eu tô competindo com alguém, eu caio. Tipo... Ai, não! Fala sério! Ai, não! Ai, meu Deus, eu odeio... Morri! Morri também! Morremos juntas! Ok, ok! Ai, meu Deus, cadê a escada? Corre! Ah, tô na frente... Ah, não, tô na frente, não. Cara, tu pulou de uma altura muito alta, eu nunca pulei dali. Tudo bom. Olha, ela anda de costa ainda, gente, pra debochar aquelas. Nossa! Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Corre! Eu tô sentindo que eu vou perder. Eu que tô. Sério, eu não vou. Eu nunca consigo passar daquela, Ju. Eu só passo com o jump. Eu já consegui várias vezes, mas é sempre difícil de pular no primeiro bloco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, é muito difícil. Opa! Passei na frente! Ficou pra trás. Nem tanto, né? Não, socorro. Ai, meu Deus. Ai, me passou de novo. Ah, não. Ah, não, cheguei. Consegui. Ai, se eu morrer, eu ia ficar muito triste. Mas eu passei também. Ah, eu morri! Ih, eu acho que eu tô na frente, então, né? Ah, não, não. Mas eu posso morrer também. Você pode me passar daí. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que você não vai morrer. Será? Eu não sei. Eu espero que não. Ai, gente, corre. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, eu gosto tanto desse roxo. Ih, já chegou aí. Eu tô na última. Eu tô na penúltima. Ai, eu vou perder, gente. E, gente, o canal da Laura vai ter na descrição, caso vocês não conheçam. Então... Ah, não. Eu não acredito. Você caiu. Eu caí. Ah, não. A Laura vai passar de mim, gente. Ah, não. Ah, não. Mas ela não passou do azul ainda. Então... Ai, não. Ela vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair. Eu torcendo pra ela cair. Não. Ai, meu Deus. Vai. Aqui. Ai, gente. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Meu Deus do céu. Eu tenho... Eu tenho... Eu tô conseguindo. Eu tenho que ir muito rápido. Nossa, pior que eu caí foi de burra. Porque era uma fase fácil. Nossa. E, gente, se inscrevam no canal da Natasha e ajudem ela a bater 700 mil pandinhas também. Isso aí. Ai, meu Deus. Ai, quase que eu caí. Meu Deus. Não, gente. Ela vai ganhar. Ela vai ganhar a primeira partida. Ah, não. Eu não acredito que é essa. Qual? Tu não consegue a última? É, então. Eu consigo as duas primeiras. Ai, a terceira. Ai, eu morri de novo. Passei. Ah, calma. Tem que ativar pra valer que ganhou. Porque pode cair aí de cima. Que nem eu já caí. Ai, meu Deus. Será que ela vai ganhar? Ela vai ganhar, gente. Ela vai ativar. Nossa. Essa partida foi difícil. Mas só por causa do azul. É, o azul que atrapalhou. E, gente. A Laura aqui ganhou, então, a primeira partida. Então, vamos lá pra próxima. Então, pessoal. Vamos lá aqui pra segunda partida. Ai, calma. Não disse já, né? Tá valendo já. Ó, a gente tá junto, gente. A gente tá junto. Ai, deixa eu olhar pra cima. Tá, são fases fáceis. Pelo menos. Essa aqui eu sempre morro por bobeira. Nossa, eu também. Porque, na verdade, não é nem eu. É o personagem que ele dá uma bugada, assim. Não sei. Incrivelmente, eu passei. Ai, gente. Quase que eu morri. Tá, essa aqui é fácil. Você sabe a mesma coisa comigo? Ah, não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Não, eu caí. Que bom, que bom. Ai, meu Deus. Corre, gente. Corre. Nossa. Se a Laura ganhar as duas partidas, eu vou ficar muito triste. Ou não? Ó, tô de olho. Tô de olho. Tô de olho também. Ela vindo de costas ali. Morri. Viu? Foi ficar de olho e me morreu. Não. Também foi morrer, quer ver? Não. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ai, meu Deus. Quase. Aqui. Ah, não acredito. Você morreu? Eu caí no vão do negócio e morri. Ah, não. Ah, não, 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 não. Vixe. Não, a gente não tá passando dessas fases fáceis. Então. São fases fáceis demais. A gente tá morrendo por... Acho que é por causa da competição. É. É porque a gente fica muito preocupada. Então. No caso, eu estou... Ai, eu consegui. Ai, não. Eu ia comemorar por você, mas... Ai, eu lembrei que a gente tá competindo aqui. Ai, meu Deus, gente. A Laura vai ganhar, eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Corre. Tá, consegui. Aqui, aqui. Tá, tô na... Tô na... Tô na... Na terceira. Ai, meu Deus. Vixe. Você tá me alcançando. Como assim? Eu vou te alcançar. Pequena e grande Laura. Ai, meu Deus. Oxi. Ai, que... Eu quase caí. Tá, eu quase caí. Quase, mas não caí. Ok. Eu tô te alcançando. Eu não tô nem olhando pro lado. Porque eu tô muito concentrada. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Quase que eu ganhei. Laura, Laura. Dá pra sair, mas você tá chegando também. Ai, meu Deus, gente. Corre. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quer ativar primeiro. Quer ativar primeiro. Corre. Não. Ela vai conseguir. Ah, não, gente. A Laura ganhou. Boa, Laura. Vamos lá pra mais uma partida. Porque essa foi rápida. Nossa, mas quase. Quase. Quase que eu consegui te ganhar. Se não fosse, olha. Por um tiquemo assim, de diferença, eu teria que ganhar. Vamos lá, pessoal. Pra mais uma partida. Valendo. Ai, meu Deus. Ó, essas fases são tudo fáceis. Ai, mas a gente vai morrer. Quer ver? É, tipo, só porque a gente tá gravando, que a gente tá competindo, a gente vai morrer. Se a gente tivesse se jogando à toa, a gente ia passar. Então, gente. E eu fico nervosa, porque, tipo, eu já vi um monte de vídeo que a Natasha passou duas vezes no Pro Misericórdia. Ai, eu já falei. A Natasha é Pro, meu Deus. Eu sou Pro, mas depende do dia. Ah, quase que eu fui também. Tá. Ai, meu Deus. A Laura tá relativamente na minha frente. Ai, eu vou morrer. Eu tô sentindo. Eu também tô sentindo. Ai, meu Deus. 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 Esse é muito agoniante. Cai, Laura. Cai, Laura. Cai, Natasha. Cai, Laura. Eu vou te empurrar. Aquelas. Nossa. Ai, meu Deus. Quase que eu pulei ali num negócio errado. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ela tá na frente. Ai, meu Deus. Cai, Laura. Ai, meu Deus. Aqui. Não, 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 não. Essa não, essa não. Ai, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ela tá indo muito rápido. Eu pensei que ela não ia conseguir passar. Uau. Ai, eu não gosto. Eu tenho um. Sei lá. Essa não. Ai, qual que é? É uma que tem umas paredes. Eu não sei explicar. Ah, tá. Essa aqui eu sei passar também. Ai, meu Deus. Assim, eu não consigo direito. Mas agora vai ser um desafio. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, tomara que não. Aquelas. Nossa. Ai, meu Deus. Ai. A gente tá junta. A gente tá junta. Até, acho que só uma vai conseguir passar. Ai, meu Deus. Ai, quase. Ai, corre. Agora é corrida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu não acredito que aconteceu isso. Laura, eu vou chorar. Sério. Você caiu. Eu caí no último. Não, eu me desesperei, gente. Eu me desesperei muito. Ah, não. Laura. Eu vou chorar. Pessoal, a Laura ganhou mais um aqui. Então, pessoal, bora lá pra última partida. Pra ver se eu vou ter algumas chances aqui. Pessoal, bora lá pra última partida. Começou valendo. Ai, a Laura já foi na minha frente. Ai, deixa eu olhar pra cima. Ai, tá. São fases fáceis. De novo. Não tem nenhuma difícil. Sem ser essa primeira, né? Ai, eu gosto da primeira. É, eu gosto. Eu só acho bem chatinha e bem agoniante. Nossa, a gente pulou da mesma. Né? Aqui, aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui é fácil. É. Morri! Ai, gente, eu tô na frente. Tô com esperanças. Não, agora essa partida eu vou me concentrar. Vou me concentrar muito. Ai, eu morri. Eu não acredito que eu morri. Tu morreu em qual? Na segunda ou na... Qual? Eu morri na segunda. Sério, eu relei. Eu relei no vermelhinho que não podia relar. Meu Deus. Eu tô aqui. Eu nem sei em qual que eu tô. Só sei que eu tô na roxa. Você tá na penúltima. E eu tô na segunda. Que triste. Será que eu vou ganhar, gente? Minha única esperança. Nossa, eu tenho que cuidar aqui pra não bater a cabeça. Agora eu tô na terceira. Nossa, eu odeio essa vermelha aqui. Meu Deus. É muito chata. Meu Deus. Eu sempre encosto o meu pé aqui. Tá? Não encostei. Beleza. Vixe. Ah, não. Acho que alguém ganhou. Não, cai tudo também. E a Laura caiu. Gente, eu consegui passar. Eu consegui ganhar da Laura uma vez nesse vídeo. E eu tô muito feliz. Laura, como se sente? Aquelas. Mentira, gente. Ela ganhou mais vezes. Então, quem ganhou na realidade foi ela. Eu vou pular aqui embaixo. Meu Deus. Laura, vamos terminar o vídeo aqui. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal. E no canal da Laura. Passem lá que tem vídeo muito legal de tower. Principalmente se você gosta. Deixem muito like aí no vídeo, gente. Isso aí, pessoal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo aqui pro Enzo também que entrou no jogo. Tchau. 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 Tchau.